Caramba, Sonic! Você é muito bom no parkour! Olha isso, Mulher Hulk! Como que o Sonic tá se saindo? Nossa, ele tá nota 10, um dos melhores, hein? Será que você é melhor que ele? Ah, eu acho que não. Galera, olha que loucura! O Sonic é o professor do Homem-Aranha e da Mulher Hulk na sua primeira aula de parkour. No último vídeo de parkour, vocês adoraram o que foi do Homem-Aranha junto com a sua namorada, Menina-Aranha. Então, se vocês querem mais vídeos dessa série de parkour aqui, já vai deixando o seu joinha e bora pro vídeo ver quais parkours super incríveis e super arriscados que o Homem-Aranha e a sua nova dupla, Mulher Hulk, vão fazer. Não é não, Mulher Hulk? Você tá ansiosa? Ai, eu tô. Eu acho que eu vou ganhar de você e de você também, dos dois. Eu duvido. Eu vou tentar começar por esse mortal... Ah, nossa, eu tentei fazer o mortal do Sonic cair. Mulher Hulk, pode pular, tenta fazer o seu parkour e cair em pé. Eu vou tentar. Ah, eu acho que não deu certo. Uou, olha pra onde ela foi. Eu vi ela indo pra aquela direção. Galera, a Mulher Hulk deu um super... Uou, nossa senhora. Ai, ai. Caramba. Olha só, quase que eu consegui. É, eu vi. Você pulou pra aquele prédio e depois você pulou pro chão. Isso deve ter doído pra caramba. Mas eu consigo fazer parkour por cima dos carros. Uou. Ah. Nossa. Uou. Aí, olha só. Ah. Dá licença, irmão. Olha só, Mulher Hulk, é melhor você tirar desse seu super pulo irritante. Deixa eu... Ah, ah. Calma. Calma aí. Vou tentar fazer um super pulo em cima do carro desse cara. Yeah. Uou. Ai, minha cabeça. É, eu acho que a gente tá precisando de um treinamento. A gente não tá muito bom, hein. Eu também acho. Tá, bom, então bora pegar um carro e vamos para um super guindaste, porque eu tenho certeza que fazer parkour em um guindaste vai ajudar a gente a pegar muitas habilidades. Né não, Mulher Hulk? Eu acho que sim, hein. Isso vai ser muito mais fácil do que ficar pulando de prédio em prédio. Eu já tava me machucando. Aqui, deixa eu botar pra cá. Uou, já sei. Tem um lugar bem legal aqui pra gente fazer um parkour. Uou, pula. Caraca, isso foi uma super queda. Daqui a pouco eu vou quebrar todos os meus ossos. Nossa, chegamos aqui no topo de um super prédio. Olha isso. Daqui dá pra gente tentar pular pra cá. Uou, agora sim eu consegui fazer um parkour. Nossa, dá pra usar as minhas teias de aranha, Mulher Hulk. Olha só, eu gostei. Daqui não é muito alto. Se a gente cair até aqui não se machuca tanto, né? Sério? Deixa eu dar uma olhada. É. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vou pular pra cá. Uou, consegui. Olha isso. Olha, cuidado, hein. Vê se não vai cair. Cuidado. Calma, cuidado. Tenta dar esse pulo na transversal aqui, ó. Uou. Caiu. Vai ficar rindo de mim. Daqui a pouco... Peraí, eu vou tentar. Ai, não. Eu também não consegui. Galera, o melhor dos vídeos de parkour é que os super-heróis sempre se ferram. Ai, tá. Bom, qual pode ser o próximo local que nós podemos fazer um hiper-parkour? Já sei. Vou tentar subir nessa caixa telefônica. Vamos ver. Aqui. Subi nesse telefone. Agora... Ah, não tem muito pra onde eu ir. Já sei. Tenta cair e virar um mortal. Cair e virar um mortal? Será que eu vou conseguir fazer isso? Eu acho que é fácil. Ah, aqui. Ah. Calma, não deu. Calma. Peraí, deixa eu tentar. Vamos tentar. Agora eu vou tentar. Ah, não dá. Seria legal a gente tentar um virado pro outro. Mas assim, talvez eu... Ai, droga, é muito difícil. Olha isso. Aqui. Ó, 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 ó. Assim. Ai, não dá. Ah, só quando eu caio no chão que eu consigo. Uhul. Oh, caraca. Essa foi boa, hein. Agora você gostou, né, mulher Hulk? Tá, vamos tentar outro tipo de parkour. Eu também gosto muito de parkour com motos. Parkour com motos é muito divertido. Mas eu... Oh, olha isso. Será que a gente consegue ir até ali, nessa placa super louca? Aqui. Ai, eu tô findo que você tem coragem. Ah, ele caiu. Vai, mulher Hulk, tenta. Vou conseguir. Você conseguiu. Ah, haha, vou conseguir. Yeah. Eu acho que eu tô ganhando, hein. Ó, ó, ó. Nossa, você realmente... Ah! Ai! Ah, mas pelo menos tu conseguiu. Calma, será que nós conseguimos andar por esse fineco aqui? Ah, muito difícil. Calma, talvez eu subir por aqui, agachar e ir andando, ó. Ai, caramba. Ele é muito difícil, mulher Hulk. É, eu acho que isso aqui é meio que impossível. Será? Não é nada. Yeah! Ah, mas eu consegui. Isso aqui também é parkour. Uou. É um parkour meio bosta, né, aranha? E ele ainda caiu Tá, olha Nossa, a Scorpion me atropelou Tá Mulher Hulk, eu acho que chegou a hora Da gente engrossar um pouco O caldo da nossa dificuldade Vamos pro próximo desafio Caramba, agora nós estamos no topo Do Cristo Redentor Ai, cuidado, porque se a gente cair Daqui, eu acho que a gente vai conseguir Quebrar todos os ossos, eu não quero quebrar todos os meus ossos Neither do I Cuidado, Mulher Hulk Ai, eu acho que eu vou escorrer a gabeira aqui Ai, caramba Galera, o Homem-Aranha deu um super Empurrão na Mulher Hulk Acabou fazendo ela obrigatoriamente A fazer um parkour Tá, isso não foi bem o parkour, foi mais uma queda Deixa eu tentar fazer daqui Uou Uou Tá, agora pra fazer parte de um parkour Eu vou tentar pousar no telhado De alguma casa E tentar fazer um super parkour Até a piscina Yeah Que quedas incríveis, Homem-Aranha Ai, minha bunda Tá, Mulher Hulk, agora que você chegou Olha só aí, parkour Olha aqui, olha aqui Eu vou te ensinar Olha aqui, vem aqui, vem aqui Ai, você caiu aí Vou subir, vou subir Vou subir, calma aí Aqui Pera, pera Eu quero te ensinar uma coisa Olha só, olha aqui Cheguei Olha aqui Cadê você Aqui, ó Olha aqui Olha bem aqui Na ponta do meu dedo Tá vendo? Tô Toma, não Não quer mais me empurrar do Cristo, seu louco Ai, ai Desculpa, Chihuto Desculpa Eu só estava brincando com você Tá, mas Será que eu consigo subir nesse guarda-sol? Consigo Tá, e agora eu vou pular aqui pra cá E pular na piscina Uou E depois daqui pra cá Ah, droga É muito difícil fazer esses controles É muito difícil Ai, cuidado Eu vou tentar, ó Uou Consegui na piscina Yeah Sério? Conseguiu na piscina? Você é muito incrível Pena que eu não estava vendo absolutamente nada, né, mulher Hulk Então eu duvido que você conseguiu Só se você conseguir me provar que fez de novo Quer ver? Eu vou fazer Fica vendo Fica vendo Vai, 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 vai Quero ver Fui Foi E agora Ah, agora não foi Não foi Nossa Eu consegui dar um super salto pra essa piscina Legal Mas eu acho que agora tá na hora da gente levar esse desafio um pouco pra outro patamar Mulher Hulk, agora nós chegamos aqui no Projac E olha só Caraca, olha só Esse lugar dá pra fazer muita coisa aqui Quer ver? Olha o que eu sei fazer O quê? Quer ver, quer ver? Uou Yeah, isso Uou Olha quanto pra cura, incrível Yeah Ó, ó Aqui, depois daqui pra Calma aí Calma aí, calma aí Vamos pensar bem no que a gente vai fazer, ó Pega pra cá, ó Daqui pra cá dá, ó Calma aí Aqui, 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 ó Sobe no banheiro A gente tá muito Nutella Fala sério Pera aí Calma, sobe no banheiro Sobe no banheiro Aí, consegui Sobe na varanda, na varanda Aí, ó Pelo menos um parkurzinho Agora daqui, ó Ó, ali também tem Dá pra gente subir no telhado aqui, ó Uhul Yeah Depois daqui Sobe pra cá Pra cá Vem pro telhado Beleza Caminha de fininho aqui pra direita Calma, calma E vem pra cá Legal Nossa, que parkur incrível Tá, agora sim eu consigo fazer um hiper mega Ó, pra aquele lá também dá, ó Vem pra aqui Olha lá Aqui mesmo Eu gostei desse lugar Yeah Nossa, aqui dá pra fazer muito parkur, mulher Rooki A gente tá ficando bom nisso É verdade Agora eu acho que a gente tá indo super bem Porque pra subir tudo isso aqui Tem que ter muita força no braço, viu? Sim, é verdade Agora vamos pra cá Que a gente vai conseguir pra esse outro caminho E será que nós conseguimos subir daqui E depois pra esse telhadão Uou Nossa, a gente tá muito bom nisso Ah Ah Depois pra cá E aqui E agora cai aqui Ah Ah Ai Caramba E a gente voltou pro mesmo lugar Ah Mas pelo menos nós conseguimos fazer Um super parkur Galera Eu espero que vocês tenham curtido esse parkur Até a próxima Tchau